Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um vídeo do canal, dessa vez como pescar no Resident Evil 4, beleza? Eu tô jogando a versão do Nintendo Wii, pode ver que aqui o sensor tá aqui, ó galera que já acompanha o canal Se você não acompanha, se inscreva no canal, beleza? E ative as notificações É, o que acontece? Vou ensinar como pescar no Resident Evil 4 Tem duas maneiras de se pescar aqui, galera Que é a maneira de quando você inicia o jogo, né? É, eu dou a dica depois que você matar o bicho daqui do lago aqui, né? Olha o tamanho dos peixes que tem, que acabou ali, acabou de matar, você vai aparecer naquela cabana ali, né? Aqui tem uns peixão enorme, galera, é só ter paciência Só ter paciência, ó lá, ó lá, um grandão, ó Ó, acertei Mais um aqui, ó Só ter paciência Tem uns que são enormes, então Verdadeiro gigante Olha lá, mais um Eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver o peixe aí, galera Eu tô vendo aqui Tipo assim, tá embaçado, tá escuro no jogo Mas eu não consigo ver Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ó Ainda bem a mira ficar vermelha, ó Mais um grandão aqui, ó Ó, eu vou só pegar esse grandão aqui Tem que aparecer take Vamos aí Deixa eu fazer a volta Ih, tô no bando nesse negócio, velho Take, olha o tamanho do bicho, velho Dá pra pegar mais, ó Vocês podem ver aqui, ó Vai ser até difícil Vou dar uma arrumadinha aqui Vai ser até difícil Colocar ele aqui no baú, né No baú não, na baleta Isso aqui, vocês entenderam como é que funciona A dica que eu dou, tipo assim Pra quem tá iniciando o jogo A primeira vez Ah, jogando no modo normal Ou no modo profissional Depois que matar aquele bicho lá, cara Esse bicho do lago Pô, fica aqui no tempinho aqui, cara Porque ele serve pra duas coisas Você pode vender ele Dependendo do Do tamanho Vai ter um certo valor Né? E também ele serve pra Limpar o HP Limpar o que eu tô falando Serve pra encher o HP, né? Então ele serve Porque ele serve como se fosse Como se fosse as plantas Misturadas aí, certo? Vou colocar um aqui, ó Olha o tamanho do bicho, velho E só E não parei pra pescar ali, não Só dei só uma Só dei só duas Arpadas ali É fácil de pegar, galera Acho que tem todo mundo Nossa Eu tô no baço aqui Ó, você pode pescar à vontade, ó Nossa, você viu o tamanho daquele ali? Ah, tava me encarando ele Olha ele Nossa, velho Ah, vou pegar aquele lendão lá, ó Cadê ele? Ele sumiu, mano Ah, mano Tinha uma aqui Ah Peguei Mais um bichão aqui, tá vendo? Bem Claro que tem os menores também, né, galera? Tem os menores também Os menores servem pra poder você encher o HP Mesma coisa Serve pra encher o HP e dá pra vender também Se você quiser Né? Se quiser aí fazer money também Tá lá Esse é o primeiro jeito Agora, se você já zerou o jogo Quer zoar, quer brincar Vocês podem fazer do jeito que eu gosto também, ó Por exemplo, aqui, ó Deixa eu dar uma afastada aqui Entendeu, irmã? Você pode usar essa arma aqui Certo? Nossa Por dentro da água fica até mais fácil Deixa eu espanter os peixes ali, né? Não, não, tá ali já Tá ali Tá ali, ó Ó Olha lá, olha lá Grandão, viado Olha lá Aqui, ó Ou também Cara, é que a arma fica mais difícil acertar Porque quando tu atira O som tira eles da posição Mas usando a arma dessa aqui, ó Olha lá, ó Aqui é pesca com arpão, parceiro Aqui, ó Dinamite Peguei uma aqui já, ó É médio ou forte Vamos lá Agora só recolher, ó Tá um pequeno, então Nem preciso arrumar Ó Esse é pequeno, mas Eu tô sem espaço aqui, ó É uma questão de arrumar Eles Certo? Deixa eu combinar essas ervas aqui Pra dar mais um espacinho Vou descartar essa arma aqui Porque essa bala eu não preciso dela Vou pegar mais umzinho ali Ah não, mano E vou lá vender Mais um pequeno aí, ó Mais um pequeno aí, ó Vou botar em lugar dessa parada aqui Vou descartar as granadas Estava querendo só chegar aqui pra Mostrar pra vocês aí Uma pescaria no Resident Evil Cara, de arpão eu acho mais divertido Porque arpão tu fica mirando Agora eu vou lá vender eles agora Tá vendo lá? Vou abrir o mapa aqui pra vocês verem, ó No caso eu tô aqui, né? Aí pra você vender Você vai aqui em cima, ó Mercador lá em cima, ó Tá vendo? Mercador Vamos lá no Mercador de Árvores Entrou aqui Tranquilinho, tranquilinho A dica é legal, galera Tipo assim, é uma dica boa Pra quem tá começando o jogo Pô, tá começando o jogo Né, numa dificuldade profissional É bom pra poder Juntar um dinheiro, né? Você é uma seleção Só o dinheiro também serve pra encher o HP, né? Vou vender aqui agora De parada O que você está vendendo? Isso é o... 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 Tá vendo, ó Ó Ó, você não tô vendendo, não Aqui o peixe, ó O pequeno O pequeno, o pequeno sete mil, ó Ó Sete mil, não Setecentos e cinquenta Foi mal Setecentos e cinquenta O pequeno Isso é o... Um médio Um pequeno Mais um pouquinho maior Ó Tá, gramia legal, ó Algum maiorzão, ó Tá, pô Detalhe Olha o atributo dele Restaura todo o HP Você tá entendendo? Completamente Então o que significa? Se você... É bom você levar pro poder Contra-chefe É bacana, cara Tipo assim É bom pra... Pode vender ou pode... Ou pode ficar... E ainda tem um detalhe É infinito, galera Beleza? Você pode pescar quantas vezes você quiser Tá lá, galera De vídeozinho rapidinho Só mostrando Vou voltar pra lá agora E vou finalizar lá mesmo Dá pra você ficar pescando Quantas vezes você quiser Sem... Sem estresse Tipo assim Eu tô jogando na correria Que eu tô fechando todos os modos Pro canal, né Mas... Pra quem quer só brincar mesmo Tranquilinho, tranquilinho Vai lá Vai fechando Vai lá Vai pescando lá Vai vendendo Pega uns 3 ou 4 Vem, vende Vai fazendo dinheiro ali, velho Dá pra comprar munição Melhorar as armas Quem quer dar upgrade nas armas Também é bom pra caramba Aqui, ó Simplesão, simplesão, ó Claro que eu tô mostrando assim rápido Vou ficar um vídeo enorme, né Ó lá Beleza Calma aí Deixa eu me afastar um pouco Porque às vezes ele não... Às vezes eles desaparecem um pouco Aí você vai lá Dá uma volta É igual o lago mesmo, né Não tem muito mistério E o bacana é que o lago Eu nunca saio daqui, né Bem, o ideal seria eu ir lá no portão Voltar pro jogo carregar de novo Ah, que o peixe aqui Voltaram, ó Olha aqui, ó Olha os cachorros aqui, ó Aí eu vou fechando por aqui Pra não ficar muito longo o vídeo Tamo junto Espero que tenham gostado Deixa nos comentários aí Quem fez a parada Muito bacana Eu no início do jogo Eu fiz pra poder upar as armas Uma questão aí de Dois e pouco Cada peixe melhor você E o pano aí mesmo O pano é bom pra poder levar contra-chefe Até pra encher o HP também é bacana Beleza, galera? Forte abraço a todos Não esqueça também de conferir os outros vídeos do canal Tem uma aba do Nintendo E aí também vou fazer vídeo Mostrando como liberar as armas Parece que eu tô zerando todos os modos Pra descobrir os segredos E postar no canal da gente aí Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Não esqueça de avaliar Até o próximo vídeo Fui! Fui!